A presença de um advogado pode facilitar muito a vida de uma pessoa que teve um direito desrespeitado. Você vai ver agora que é possível ter assessoria jurídica sem pagar nada. E ainda, conheça histórias de pessoas que conseguiram resolver situações do dia a dia com a ajuda de um advogado. O Fernando é um pequeno empresário de Brasília, dono de um lava-jato. Como qualquer pessoa comum, ele decidiu fazer uma compra pela internet. Precisava de dois notebooks. Depois, o negócio fechado, começou a dor de cabeça do Fernando. Eu comprei dois notebooks no Mercado Livre, na empresa, na plataforma. E fiz uma negociação com o Mercado Pago, que é a plataforma deles. A gente deposita o dinheiro e ele só libera o dinheiro para o vendedor quando chegar o produto para mim. Ele não entregou o notebook e eu tive que acionar a empresa para me devolver o dinheiro, que estava retido com eles. E eles falaram que eu não tinha direito ao dinheiro porque eu tinha negociado R$ 500 por fora com o vendedor. Isso quebrava a política deles. Aí eu tive que conversar com um advogado conhecido meu. E ele me orientou a entrar nas pequenas causas e tentar fazer um acordo com eles. E a empresa nem quis conversar, foi fazendo acordo logo de cara. Viu que estava errado o que eles fizeram e pagaram o que eu queria. E essa não foi a única vez que o Fernando procurou um juizado especial para garantir um direito como consumidor. Ele também teve problemas com o celular. Um amigo do empresário que é advogado orientou que se tratava de vício oculto. Segundo o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, diante de um defeito aparente, o prazo da reclamação é de 30 dias para produtos não duráveis. E 90 dias para os duráveis, como móveis, eletrodomésticos, eletrônicos. Quando se trata de vício oculto, defeitos que não foram provocados pelo mau uso ou desgaste natural, o prazo da reclamação começa a contar a partir do momento que o problema é detectado. Entramos na justiça, pedimos um laudo do técnico. O técnico atestou que não foi mau uso, que não soube identificar qual era o problema. E aí, era o vício oculto no caso. A empresa quis me assustar, anexando quase 50 páginas de um processo, que eu não sabia nem o que estava escrito praticamente. Resumindo, eu ia ter que pagar para eles e ainda responder o processo. E ele falou, não, calma, isso é prática de toda empresa. Eles fazem isso para assustar mesmo quem não tem conhecimento. Passou dois dias depois, eles me ligaram fazendo acordo, que era muito acima do que eu tinha pedido. Fernando, e os dois processos que você acabou procurando a justiça envolvem direito do consumidor. Foi muito importante a participação do advogado para você? Pode entrar sozinho, né, nos pequenos casos, mas sempre é bom, porque se eu não estivesse com ele do lado, não tinha nem conseguido ler o que estava nos autos ali. Segundo a nossa legislação, é possível que um cidadão entre diretamente com o processo nos juizados especiais cíveis. Quando o valor da causa é de até 20 salários mínimos. Além disso, também não é necessário um advogado para pedir habeas corpus. E na justiça trabalhista, o advogado é dispensável, tanto para se defender ou entrar com uma ação. O mestre em direito, Tiago Sorrentino, acredita que mesmo assim, a presença de um advogado pode ser fundamental para o resultado do processo. No mundo real, na prática, a ausência de uma defesa técnica qualificada pode prejudicar em muito aquela pessoa. Ela pode sofrer consequências no futuro imprevistas. O repórter justiça também visitou a Olga e o filho dela, o José Vitor. Eles não têm condições de pagar um advogado e procuraram a defensoria pública. Antes, entenda o que aconteceu com o José há dois anos. Sofreu uma parada cardiorrespiratória por dengue hemorrágica, o que gerou sequelas motoras no José. A parte cognitiva está preservada, ele reconhece pessoas. Apesar das limitações, o José não precisa ficar no hospital. Ele conseguiu sair de lá depois de três meses internado e 52 dias na UTI. O rapaz foi para casa graças ao atendimento feito pelo plano de saúde. A estrutura do home care é muito importante para o José Vitor. Além de todos esses equipamentos aqui que nós vamos mostrar daqui a pouco, existem duas profissionais que dão assistência para ele todos os dias. Duas técnicas de enfermagem que se revezam aqui. A estrutura é bastante complexa. Além da cama, por exemplo, tem um aparelho ali que ajuda a fazer a limpeza, a aspiração. Do outro lado, a gente pode ver ali um balão de oxigênio para casos de emergência. E toda uma estrutura como sondas para alimentação. Então, Olga, para você essa estrutura aqui é fundamental? É fundamental, porque sem ela eu não daria conta de manter o José Vitor, fora os profissionais que também dão assistência para o José Vitor. Médico, nutricionista, fisioterapeuta. E equipe multiprofissional, né? E esses profissionais, eles vêm até aqui também? Eles vêm até aqui e dão assistência para o José. Bom, mas apesar dessa importância toda do plano de saúde em dia, o plano de saúde resolveu tirar todos os equipamentos aqui do José Vitor. Eles chegaram a vir até aqui para levar tudo embora? Para levar tudo. E como a gente já tinha recorrido à defensoria pública, eles orientaram para a gente ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência, para não tirar os equipamentos, senão meu filho ficaria... Fechou a porta e não deixou nem entrar? Não deixei entrar. E foi a defensoria pública que ajudou a Olga a retomar todo o atendimento do José. Foi muito bem atendido, né? E orientado. E aí teve duas audiências e eles foram obrigados a voltar com a home care, né? Ela dá ao cidadão que não tem meios de custear o processo nem o profissional uma forma de defender os seus direitos de modo técnico e muito rigoroso. Sem esse auxílio técnico, esse cidadão teria um prejuízo muito grande. Ele ficaria em uma desvantagem enorme, não só em relação a um outro cidadão, mas até em relação ao próprio Estado. E tem que correr atrás mesmo. A defensoria é muito importante, muito importante, principalmente para o cidadão que não tem condições de arcar com despesas jurídicas, né? Um exemplo de como é importante correr atrás para ter os direitos garantidos. O Repórter Justiça termina agora, mas você pode acompanhar nossos programas anteriores na internet. O endereço é o tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus